Vambora É isso aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo Como é que vocês estão? Tanto de boa Bora lá galera Que puder fortalecer aí no like E inscrever no canal, você que não for inscrito Beleza Vou dar um cheiro lá no pavilhão Para andar de patins Não sei se vou gravar o vídeo até lá Mas enfim, vamos estar indo para lá Olha a pracinha que eu fico sentado aí Aguardando Nessa pracinha Passa aqui nos corredores Vira a vida Passamos Queria parar na sombra Mas Não deu De boa Ainda bem que eu tinha um manguito aqui Para não torrar Para não torrar o braço Você é louco, tem um maior susto agora Olha o riguinha passando ali Tem um maior susto, barulhão Moleque vindo de Moleque vindo de patins Você está doido Você é louco Tente de coisa O cara levando na moto Vai abrir Vamos embora Arrocha meu filho Arrocha Como diz o Thiago Arrocha Vou fechar aqui Vamos embora galera Vamos pegar o anel viário aqui Celularzinho carregando Pegado né Acho que a pena da minha moto Está meio murcha Esse porra não caiu no chão Acho que vai dar para ir até lá no pavilhão É pertinho O anel viário aqui é pertinho Aqui é 80 por hora Tem radar Mas ainda está A 60 Mandar um salve É um grande abraço Para o Raoni Sempre acompanha o nosso canal Agora está a 80 Radar lá na frente Olha o cara de bike Cadê até uns 60 por hora Deve ter uns 60 por hora O maluco de bike Você é louco Se eu estou 80 aqui O cara está quanto ali Quase junto comigo 50 ele está Aqui eu já vi os caras andando 80 Aqui de bike Mas 80 aqui o cara do lado Já vi aqui já Bicho é doido O pé dos caras anda demais Que o radar O radar Aqui é o radar 80 Vai dar para ir até o pavilhão Vai estar na rua do pavilhão Já O pavilhão é um lugar que tem pista de skate Pista para ser lá de patins De bike Muito louco o lugarzinho aqui Deve ter até a biblioteca Se ela tem um negócio lá Já é aqui já Está umas 70 por hora Olha os caras de bike Mas esses caras aqui já estão devagarzinho Aquele cara lá já é bichão É o pavilhão do outro lado ali É fiote Vamos que vamos Aqui nós arrocha Vamos ver se não consegue entrar na frente Tem um radarzinho de 50 Estamos Estamos Abaixo da velocidade Estamos de boa Mas já é aqui A esquerda aqui Aquele vidro Para ver brilhoso ali Aqui eu não gosto dessa cidade Porque isso cara não dá corredor Esse cara não dá corredor A pior coisa é o aparelhar O aparelhar é um carro do lado do outro O motoco aí Vem pra cá Lá Centro da Juventude Centro da Juventude Fuad Kuri Fuad Kuri Vem que nós vai Bora Vai vir aqui dentro Centro da Juventude Fuad Kuri As vezes fica lotado aí Vamos ver se está aberto Para nós podermos entrar Como é que se vai poder Para estar com pouco movimento Tem quadra também Tem um monte de coisa aí dentro Um lugar bem grande Só faz Tipo uma caminhada também Guardinha nem falou nada Tem uns carros da prefeitura aqui Acho que guardava a moto aqui mesmo Era aqui mano Acho que estavam os carros da prefeitura Era ali que guardava a moto Tem uma moto aqui agora Tem uma moto ali Muita noite Será que é que é vaga de moto agora né Hã? Aqui? Ah O que é a vaga de moto agora? Tipo é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá